Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Vai Já dansei o que isso tem no mar Mas não sei, não consegui E é do colapso e tchau, tchau, tchau Se dança o samba Se dança o samba Vai, 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 vai Se dança o samba Se dança o samba Vai Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Vai, 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 vai Se dança o samba Se dança o samba Vai Se dança o samba Se dança o samba Vai Se dança o samba Se dança o samba Vai Se dança o samba Se dança o samba Se dança o samba Para...